Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre um ano depois da minha mudança pra Fortaleza, o que que tá acontecendo, como foi, respondendo as perguntinhas de vocês que vocês me fizeram lá pelo Instagram. Se você ainda não me acompanha, tá aqui na tela pra me acompanhar. Então se você quer saber um pouco mais sobre como está agora, após um ano, é só continuar assistindo o vídeo. Bom amores, como vocês sabem, faz um ano que eu mudei pra Fortaleza, eu vim de São Paulo pra cá, pra quem não sabe, e tem uma playlist de vídeo aqui no canal sobre o diário de mudança, onde eu contei o porquê que a gente veio, já respondi várias vezes perguntas de vocês, contei como tava sendo a experiência aqui nos primeiros meses. Então se você quer conferir esses outros vídeos pra se situar, eu vou deixar a playlist aqui na descrição, aí você dá pause nesse, assiste os primeiros vídeos pra entender melhor, e depois você volta pra cá e assiste. Ou assiste esse, assiste os outros depois. A ordem dos fatores não altera o produto. Bom, eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntinhas relacionadas a esse tema lá no meu Instagram, e vocês me mandaram algumas coisas que eram... as perguntas que vocês me fizeram eram exatamente as perguntas que eu queria responder, que são as que, basicamente, vocês me fazem sempre, ou as pessoas que eu converso, que eu conto, que eu me mudei, fazem. Então, vão lá, vão tirar todas essas dúvidas, e eu vou contar um pouco pra vocês de como eu estou agora, um ano depois. A primeira pergunta é... Olha, eu acho que seria pior na questão da saudade, da distância da família, dos amigos, que ficaria ainda mais difícil da gente se ver, então eu acho que seria mais difícil por esse caso. É claro que dependendo do país, a adaptação também é um pouco mais demorada, é outra língua, Então, isso dificulta também, mas o meu problema nunca foi mudar. O meu problema sempre foi a distância, que aí causa a saudade, e é a coisa mais terrível pra mim. O que mais mudou em você nessa mudança de estado? Olha, eu poderia dizer que tudo mudou. Tudo mudou. Eu mudei muito interiormente, porque me fez notar coisas em mim que eu achava que eu não era capaz, assim, a distância me fez perceber que eu precisava aprender a me virar, por exemplo, longe da minha mãe. Não que eu era dependente dela, porque eu já era casada quando eu me mudei, mas desgarrou, sabe? Quando você realmente tem que abrir mão de muitas coisas, então, aprender a me virar sozinha, amadurecer meu relacionamento, eu amadureci como pessoa. O que mais mudou em mim, eu posso dizer que foi o meu interior, né? Meu jeito de viver mudou muito. Eu compartilho muito isso com vocês lá no Instagram, e até em alguns vídeos aqui no canal, principalmente nos diários de emagrecimento, que mudou muito o meu interior, minha cabeça, minha mente, pra depois eu colocar isso pra fora. Fortaleza tem algo em comum com São Paulo? Eu acho que tem muito em comum, assim, na questão de estrutura, pode-se dizer. Tipo assim, tem lojas que tem em São Paulo, tem shopping. Eu acho que é normal, é uma cidade normal. Fortaleza é uma cidade muito desenvolvida. Às vezes algumas pessoas têm uma noção diferente. Quando eu falo que eu mudei pra Fortaleza, Fortaleza, pro Ceará, as pessoas acham que a gente tá no sertão. E não é isso. Tem essa parte, é óbvio, mas Fortaleza em si é uma cidade muito desenvolvida, tem muita coisa parecida com São Paulo, de shoppings, de pessoas, de centro da cidade, várias coisas. O que mais sente falta de São Paulo? Tirando família e amigos. Eu sinto muita falta de conhecer a cidade. Porque em São Paulo eu já conhecia tudo de cabo a rabo, né? Tudo dentro do meu mundo. Mas isso eu sinto muita falta. E eu gostava muito da facilidade de São Paulo, porque tinha de tudo, tinha de tudo em muitas opções. E aqui nem tanto. Como a cidade é menor, então as opções acabam sendo menores. Eu sinto muita falta da 25 de março. Eu sinto falta da facilidade do transporte. É, eu sinto falta de bastante coisas de São Paulo, tirando a família e os amigos. O que você deseja conhecer em Fortaleza que ainda não conheceu? Praias, eu quero muito conhecer mais praias de Fortaleza. Eu conheço pouquíssimas, dá pra contar nos dedos de uma mão quantas praias eu já fui aqui em Fortaleza. Quero conhecer mais da parte histórica da cidade também, que eu ainda não conheço. E conhecer a cidade em si, sabe? De, tipo assim, saber onde fica tal coisa, eu preciso ir no centro, saber me virar sozinha, que ainda tenho dificuldade. Eu preciso, tipo, da internet ou de alguém perguntar. Então eu quero poder conhecer a cidade e falar eu conheço Fortaleza, entendeu? Como foi esse primeiro ano de experiência em outro estado? Foi muito difícil, porém muito amadurecedor. Serviu muito de aprendizado, foi muito sofrido, ficar longe da família, dos amigos, da vida que a gente estava acostumado, porque a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto. A gente mudou de casa, aí teve que morar na casa de outras pessoas durante um tempo, e aí você perde sua privacidade, aí depois teve que construir uma casa do zero, porque a gente veio pra cá sem nada. Então a gente não tinha um garfo, não tinha um copo, foi tudo construído do zero. Então foi, tipo assim, realmente recomeçamos a nossa vida. E tudo isso sozinho, só eu e o Marquinhos, do zero, né? Então foi bem complicado. A gente ainda não conhece muitas pessoas, dá pra contar nos dedos quem a gente conhece aqui. Mas foi muito, 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 muito amadurecedor. A gente cresceu muito como casal, como pessoas individualmente. Uma fase, assim, boa, por ser tudo novo, mas difícil, porque tinha que se virar sozinhos. Pontos positivos da mudança. Pontos positivos da mudança, que a gente amadureceu muito. Conheceu um lugar novo, a gente sempre teve vontade de morar em outro lugar. Então isso foi um ponto muito positivo. Estar numa cidade muito bonita, que Fortaleza é uma cidade linda, tem praias maravilhosas, se você ainda não conhece, vale a pena vir conhecer. Conhecer novos amigos, a gente fez algumas amizades que são, assim, muito valiosas pra gente hoje. E aprender que a saudade também é uma coisa boa. Apesar de ser muito difícil, é uma coisa boa. Porque a gente aprende a dar mais valor pras pessoas que a gente gosta. Já conseguiu se adaptar ao estado e aos lugares? Já, já tô bem mais adaptada. A única coisa que eu não sei se eu vou me adaptar um dia é ao calor, porque eu sinto muita falta do frio. Mas, de resto, já tá tudo bem tranquilo. Não tem muita diferença, assim, tipo, de culinária, por exemplo. A maior diferença pra mim é o clima, é a coisa mais difícil. Já saiu pra algum lugar aí, achando que estava aqui em Sampa? Sim, quando a gente chegou, a gente já saiu à noite, assim, pensando em comer ou tentando pedir comida pelo celular, tipo, 11 horas da noite. E aqui, tudo começa a fechar 10 horas, 11 horas no máximo, tá tudo fechado. Porque não é uma cidade noturna. E aí, a gente falou assim, tipo, mano, como assim? Tudo fechado em São Paulo? Essa hora o negócio tá começando a bombar. Então, essa foi uma coisa que a gente teve que pensar, assim, não estamos mais em São Paulo, vamos nos adaptar. Uma pessoa me perguntou, você não vai à praia? Vou, gente, mas a gente vai pouco à praia. É aquele ditado. Você só dá valor quando perde. Então, a gente tem a praia muito fácil, né, é óbvio. E aí, a gente fala assim, ai, não vou na praia. Ah, sabe? Quando você não vai muito na praia porque você sabe que a praia tá ali, você vai qualquer dia? É por isso, mas a gente não vai muito à praia, por isso que a gente não conhece tantas praias ainda. Mas eu vou à praia, às vezes. Bom, gente, acho que eu tirei a maioria das dúvidas de vocês. Um ano se passou, tá quase completando, na verdade, um ano. É muito legal morar em outro lugar, é muito difícil, mas acho que deu pra vocês se situarem. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E também confere os outros vídeos da playlist de Diário da Mudança, que aí vocês vão entender melhor toda a história, tá? Não esquece de me acompanhar lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho e lá eu sempre compartilho com vocês o meu dia a dia e também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!